Conta pra gente como é que foi a ação dos meliantes no momento em que o senhor fazia a limpeza ali próximo ao Banco do Brasil. Eu tava na ponta da rua barrendo, sabe? Quando deu de repente, eles chegaram me segurando. Eles me pegaram aqui no gogó da camisa e tosseram pra perto do banco. Eram quantos? Eram seis. E estavam de quê? De moto, de capacete. No momento, como é que o senhor se sentiu ali? Você tava... era por volta de que hora? E como que o senhor se sentiu? Eu senti um pouquinho de medo, sabe? Eu queria que eles acabassem lá pra me soltar, pra me sair daquele cérebro, daquele sufoco. Por volta de que hora que o senhor começa a limpeza? Três horas. Três horas da madrugada que eu paro. Foi por volta desse horário que eles... Foi. Foi. Essa hora... Esse horário mesmo. Eles estavam com... O senhor deu pra identificar com que tipo de arma? Né? Se era de grosso calibre? Eu não conheço... O tipo... Não conheço essas armas não, mas tem umas armas grandes assim. Que ela vai... O pente assim... Encarrega e volta de novo, né? Calibre 12. Acho que era. Tem uns castuxos vermelhos. Ele atirava lá. E os castuxos saíram e ficam lá. Todos eles estavam armados com esse tipo de arma? Não. Tinha uma metralhadora e um tava com revólver. E outros... Os outros eu não vi as armas deles não, que estavam longe de mim. Na hora da explosão, o senhor viu como é que eles organizaram lá a questão das dinamites, essas coisas? Vi não. Só vi os... Os tronos. Quando eles pegaram o senhor lá, eles então já tinham organizado a questão das dinamites? Eu acho que já. Demorou pouco que eles atiram e explodiram. Como é que foi? Eles explodiram primeiro uma agência e depois foram pra outra ou foram as duas ao mesmo tempo? Eles explodiram primeiro fora do Bradesco. Depois fora do Brasil. Logo em seguida, eles todos foram pra agência do Bradesco, explodiram lá e vieram? Não, um ficou num banco e outro no outro. Um em cada banco. E depois, quando terminou a ação, o senhor viu saco, alguma coisa eles levando? Levaram uma bolsinha, uma aletinha assim. Só uma? Só uma. De cada banco? Não, só uma bolsa. Do Banco do Brasil. E do Bradesco, o senhor viu ele tirando alguma... Não, não. Não. Eu queria saber do senhor também, a direção em que eles evadiram, foram embora. Foram e foram embora. Mas em que direção? Eles foram pro mesmo rastro que vieram. Vieram da rua São Francisco e entraram na rua São Francisco. A rua São Francisco fica aqui em direção à cidade de Pedreiras ou aqui em direção ao Lago da Pedra? Ali entra na pedaladeira, lá de esquerda. Em direção a Pedreiras. Mas saíram por aqui e por dentro. Pra vila que dá acesso. Pra vila que dá acesso aqui, é a saída já, né? É. Como é que o senhor está se sentindo agora já aqui conversando com o delegado, dando seu depoimento, a família, como é que está? Rapaz, eu estou... Nem dormi esta noite. Esse negócio na minha cabeça de me dar as armas ali. Até a hora, eles atiram de mim. Sim, sim, veio pra aqui. Não é não? O senhor trabalhando? Sim, trabalhando. Não é não? Não é não? Não é não? Não é não?